Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Flamengo pra vocês, tá? Novidades aí sobre o Mengão, então fiquem ligados até o final do vídeo que a notícia não é muito boa não, tá? Tite aí acaba de dar uma notícia bem ruim para o Flamengo, para a torcida do Flamengo. Então fiquem ligados até o finalzinho do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá pessoal? Então antes disso aí, deixa o like no vídeo, tá pessoal? O like de vocês é extremamente importante, ajuda demais aqui o desempenho do vídeo, o crescimento do canal, tá? Se não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho da notificação, beleza? Pra todo dia tá recebendo aqui só as principais notícias, as principais informações do Mengão, beleza? Dito isso então, vamos direto pro que interessa, nação, porque é isso mesmo, tá? O Flamengo aí venceu o final de semana, o Corinthians, deu uma tranquilidade pro clube, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto ali na pressão que a torcida vinha exercendo, principalmente sobre o treinador Tite, tá? Mas, segundo informações aí, o Flamengo tem notícias ruins, se tratando aí de jogadores, tá? Do Pedro e do Arrascaeta, tá? Que segundo informações da imprensa esportiva, tá bom? Não irão participar da partida desta próxima quarta-feira contra o Bolivar dentro de casa, uma partida decisiva pela Libertadores, tá bom, nação? Além aí do Pedro, que se machucou neste final de semana, saiu durante a partida ali, o Arrascaeta também tá com problema na coxa, muito dificilmente irá jogar, o Pulgar não irá pra jogo também, E o Bruno Henrique tem uma pequena chance de retorno, mas também pode ficar fora, ou seja, quatro jogadores importantíssimos fora do Flamengo pra esta partida contra o Bolivar nesta próxima quarta-feira, dia 15, tá bom, nação? Uma partida decisiva é que se o Flamengo não vencer, estará praticamente eliminado na fase de grupos da Libertadores.